E aí, e aí, e aí, DJ Webster né? Só putaria porra, putaria com que? Ah, de maria Agora escuta o beat do Tite Aê, oi, 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 oi DJ Webster W1 Chama, meu É o MCW1, tá? Brota, brota É mais uma do luxo de rua, carai Pique Madelão Pique Madelão Pra elas mexer o bumbum Brudum, brudum, brudum Aí a novinha, turududum Despeca com o bumbum Aí a novinha, turududum Vai turududum O bagulho fica maneirão O vale fica mil grau É a versão putaria, tá ligado? Pra ela despecar, mena Aí a novinha, turududum Despeca no peru Aí a novinha, turududum Despeca no peru Vai turudududu Vai turudududu Eu fumo a nobazia dela Sarrando o peru Vai turudududu Vai turudududu Baile de rua Baile de rua Madelão Só fumaça Azul, vina, vina Bum O chão Bum O chão Bum O chão Vai piranha Senta no pau Ei, vai piranha Senta no pau Ei, ei, ei Vai piranha Senta no pau Vai piranha Senta no pau Vai piranha Senta no pau Vai piranha Senão Pau